Olha só meus amigos que acompanham aqui nossos vídeos, nossos bastidores Chico Museu, muito obrigado por você estar se inscrevendo aqui no canal, agradeço imensamente a todos. No entanto, como a gente já falou lá no primeiro vídeo, aqui são vídeos curtos, vídeos de alguns momentos, algumas situações, que a gente vai encontrando, vai gravando e as pessoas vão, e vocês vão nos acompanhando. Muito obrigado. Agradeço imensamente. E olha só, vou mostrar aqui um fato curioso, que é o pé de marfim, que era muito usado para fazer sabão, botar ele para secar, quebrava, aí da amêndoa, a massa, era usado para fazer sabão, sabão caseiro, foi muito usado esse famoso marfim, e as mulheres ganhavam o dia, era cedo para ir para o mato procurar, e chegava em casa com uma escofada de marfim, era o afazere daquela época. E parece uva, olha só, parece ciriguela, parece pitomba, a gente deixou os pés de marfim aqui, porque a ideia é mexer sem agredir muito a natureza. Aqui é para ser um canavial, já falei no outro vídeo, a gente está atubando aqui, esperando o inverno chegar, para fazer as mudas para cá, e até mesmo puxar uma pequena irrigação para no verão não deixar morrer as doceiras, as moitas de canas, e vai ser aqui. Bom, mas o fato que eu quero mostrar é o seguinte, esse pássaro, eu não sei o que é o nome dele, aqui está o ninho dele, não dá para mostrar direito, cada luz aqui, aqui tem um ninho na cor preta, ele é inteligente, ele só faz o ninho dele perto de uma caixa de maribondo, dá para ver aqui a caixa de maribondo, ou seja, é uma questão aí de segurança. Onde tem um ninho preto, você pode olhar para o perto, que tem uma caixa de maribondo, ou já teve, mas o costume é ver assim, a caixa de maribondo sempre perto do ninho, o ninho sempre perto da caixa de maribondo, e aí, acredito que um vigia o outro aí. É o famoso maribondo. Tem um outro buraco que a gente fez para juntar água, mas nunca juntou, só se fizer um trabalho aqui mais, tipo piscina, quem sabe, segura água. E a ideia era segurar água para criar pelo menos patos, circulava aqui o buraco, até deixava os patos dentro. Mas é isso, depois quem sabe a gente possa ver isso. Pois está certo, meus amigos. Continue se inscrevendo aqui no canal, Bartidores TV Cultural Chico Museu. E aqui é o nosso preparativo, para muito em breve aí. Aí tudo que é folha, vem traz tudo para cá, nada de queimar. Cata de mar, as pessoas estão tendo essa consciência que não precisa queimar. Basta juntar as compostagens, que é esses restos de folha seca, galho, vai adubando, enfim. E assim tornando a terra mais forte. Está certo, meus amigos? Vou dizer que em breve, em breve, mais vídeo. Tchau, meu amigo. Tchau. Tchau, sailor. Tchau, tchau.